Vamos dar uma paradinha, começamos falando de eleição, repercutindo manifestação e vamos trazer aqui também a fala do nosso telespectador que nesse mundo de interatividade participa do jornal, por que não? Vale lembrar que o meu moderador deu orientação na abertura do jornal aí nada de falar a sua política, né? Olá, Munir, você pode me abraçar aqui, nós temos candidato diferente, mas acho que não, nós votamos no mesmo candidato, né? Hã? É, isso aí, cara, acabou a eleição, Acabou a eleição, irmão, tamo junto, pode me convidar pra almoçar na sua casa Ah, Jairão, agora eu já posso ir lá tomar café com você, meu filho Hã? Por que não? Ah, Jairão, acabou a eleição, Jairão Ah, pelo amor de Deus Boa tarde, Nico, aqui é a Paulinha de Tauflatona Oi, Paulinha, Nico manda um abraço pro meu esposo Adriano, pra tia Lenza E pro meu cunhado José João, aqui também está chovendo, graças a Deus Aí, ó, manda foto da chuva Aí, tá chovendo, olha as mangas na mania, ó Hã? Aí madurece mesmo, né? Tem uma bananinha, a água é sempre boa, a chuva é boa O problema é a infraestrutura das nossas cidades, né? Muitas vezes catastróficas Aí, a chuva gera esse problema Nós aqui ainda temos um problema, que é o Rio Doce É, que vinha sendo assoreado, já vinha sendo assassinado, né? E acabou de ser fulminado É, qual que é a tragédia de Mariana lá? Próxima Boa tarde, Nico, aqui é o Cleiton de Divisópolis Curto muito o seu programa Manda um abraço pra minha noiva, Márcia Guedes De Pedra Azul, Minas Gerais 26 de fevereiro de 2023 O casamento sai Aí? Não, peraí, tá longe assim? Deixa eu ver Conta pra mim, Jairão Tá, não? Novembro, dezembro, janeiro Vai demorar quatro meses pra casar ainda? Ô, rapaz, passa esse casamento pra 26 de dezembro Já emenda com Natal Todo mundo comemorando Feliz Natal, eu sei, ó Coloca aliança, ó Hã? É, é o Lamonê aqui, ó Aí, ó, o Cleiton Cadê o nome da noiva dele, hein? É a Márcia Ô, Márcia Diz que sai agora, hein? Olha lá, ó Eu vou arrumar um jeito de ir nesse casamento, mano Vou arrumar um jeito Próxima Boa tarde, Nico Aqui é Ipatinga E tá chovendo desde ontem Graças a Deus, hein? Tava um calor Ô, Lamonê Eu não consegui dormir de sexta pra sábado, não? De sábado pra domingo, não? Hã? Ah, eu acordei várias vezes pra ver o que que eles tinham ligado lá em casa Achei que tinha um fogão ligado lá no meu quarto Tinha, não O fogão tava quietinho na cozinha Nossa, o seu Deus Aqui em Ipatinga Tá chovendo desde ontem Um abraço Seu programa é o melhor da hora do almoço Tá todo mundo falando isso mesmo aqui, ó Hã? É o melhor mesmo Alô, concorrência O povo tá falando aqui, ó Olha lá, ó Manda um abraço pra minha família, hein? GV, concorrência Me assiste lá Alô, Carlinha Abraço, Carlinha Sempre me assiste lá Próxima Oi, Nico Eu ganhei um telefone daquele Wesley, aí, ó Wesley Tamo junto Próxima Boa tarde, né? Nico Vejo seu programa todos os dias Nota mil pra vocês Obrigado Um abraço pro meu esposo Juarez Meu filho Arthur Gabriel E minha mãe Luzia Sou de Telflotone Ela que tá assinando lá Juliana Nome da minha filha Linda Juliana Aí eu mando um abraço pro Arthur Gabriel Falando em Arthur Gabriel Um abraço pro Arthur Arthur Braga Filho do meu amigo Braga E alô, Arthur Uh, esse aí é meu telespectador número um Boa tarde, Nico Aqui é o Beto Siqueira de GV Locutor, Beto Siqueira Deixa de besteira Locutor bom É o Beto Siqueira Aí é bom Parabéns pelo programa, meu amigo Um forte abraço Ô, Beto Siqueira Vem cá me visitar depois, meu filho Aqui no estúdio Esse homem é fera na locução de rodeio Pra mim é o melhor que tem na região Boa tarde, Nico Hoje é aniversário da minha primogênita Primogênita, sabe o que é, Lamonier? Hã? Prima de ninguém não, rapaz Primeira que nasceu Ô, meu Deus Tem que explicar lá A primogênita é Manoel Que está completando 11 anos Manda os parabéns pra ela Pois é sua fã Aí sim, hein Queria dizer a Manu É assim, a Manoel É chamada de Manu Eu tenho uma sobrinha Que chama Manoel Vitória Chama Manu Morena Aí, ó Parabéns pra ela Quero dizer a Manu Que a amo muito Parabéns, minha filha Nós somos de Santo Antônio de Pontal É, ali tem um Um pedaço do meu umbigo Ficou agarrado ali Que vem de Santo Antônio do Porto E pingou um pedaço do umbigo lá É, ó Pontal é terra nossa também Próxima Boa tarde, Nico Olha que gracinha Sou Camila de Nassipe Raidã Conheço Nassipe Raidã Estive lá uma vez Gosto muito de assistir o Balanço Geral Dá um oi pra gente Aqui Nassipe Raidã Oi Tudo bem? Olha lá Adoro o seu programa Assiste todos os dias Manda um beijo pra minha filha Isis Emanuele Esse nome Emanuele tá na alta, né? É que nem Nicomédi, rapaz O nome mais decantado nos cartórios Olha que coisa linda, Isis Olha o olho dela, Jarão Que coisa bonita Eu queria Eu queria ter um olho assim Se tivesse um olho desse Eu já ia dar a abertura do Balanço Geral Falando assim Olha pro meu olho Look at my arse Falando Tá terminando o primeiro bloco